Música Me arrasaram, me bicharam a porta, me uvinharam até o chão Florei a marmurada, li sozinho na solidão Me defamaram, me disciplinaram, me disseram que ninguém que eu sou Um trapo ignorado que o vento já levou Mas o meu coração dizia que alguém gostaria de mim O próprio amor se ofereceu cuidar de mim E assim ninguém te quer, eu quero ver você assim Onde estão os teus acusadores, querendo te condenar Quem não tiver pecado, agir a primeira pedra Quem não tiver pecado, agir a primeira pedra Oh meu Deus Quem não tiver pecado, agir a primeira pedra Diz Jesus de Nazaré, agir se puder Onde estão os teus acusadores, querendo te condenar